A equipe do DF Alerta está na DF 483 que liga Santa Maria ao Gama, onde um acerto de contas terminou em perseguição e troca de tiros com a polícia. Os elementos que estavam nesse carro preto tentaram acertar as contas com outro indivíduo no setor de indústrias do Gama. Depois de efetuar os tiros, a polícia começou o acompanhamento. Ele, ao chegar nesse ponto, tentou escapar, causou um acidente. Os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. Segundo as informações da polícia militar, por volta das quatro e meia da tarde, uma equipe estava fazendo patrulhamento na QI3, no setor de indústrias do Gama, quando presenciou elementos que estavam dentro deste veículo, disparando contra um outro indivíduo que se escondeu atrás do próprio carro, que era um Fiat Siena branco. Depois disso, os policiais deram uma ordem de parada e eles não obedeceram. Uma pessoa tinha acabado de sair do fórum, tinha ido depor na audiência e eles tinham feito, vamos dizer, uma casinha. Fizeram vários disparos contra o Siena branco em que ele estava e fugiram. E a polícia militar, desde então, começou a tentar localizar esses elementos. Mais ou menos na DF-483, quase próxima à Santa Maria, eles foram localizados pela equipe do sargento Isaac e do sargento Dourado. E eles tentaram fugir da equipe, juntamente com a Águia 29 e a Águia aqui do Gama. Como os policiais já tinham pedido apoio para os integrantes aqui do 26º Batalhão, que inclusive o batalhão fica até bem próximo daqui onde aconteceu a situação, eles fecharam a saída da pista. Os bandidos tiveram a brilhante ideia de parar, dar a volta e seguir pela contramão. Está aí o resultado. Eles bateram de frente com o caminhão. Os bandidos, não satisfeitos, desceram do carro, atirando. Eles trocaram tiro com as guarnições. Um dos elementos que estavam no carro foi baleado e os outros dois foram presos pela equipe com três armas de fogo. Este é o veículo da vítima. Ele estava próximo do carro quando os endereitos tentaram acertar as contas com ele. Ele saiu correndo e os policiais foram atrás dos autores do crime. Quando ele viu que os caras tinham ido embora e talvez para esconder alguma coisa, ou fugir de alguma coisa, ninguém ainda sabe, ele colocou fitas adesivas de cor branca para tapar os buracos dos tiros. Só que, é claro, os policiais observaram que era o veículo e, ao tirar a fita, viram os buracos de bala. Um dos policiais conversou com ele aqui na delegacia. Ele, inclusive, deu um trabalho danado para ser identificado, mas já se apresentou. E ele disse que, quando era menor, tinha um envolvimento no mundo do crime, mas não estava devendo ninguém. Havia toda uma preparação para isso. Eles estavam bem armados. E, inclusive, o Versa é um produto de roubo. Eles tinham feito a família de um refém no sequestro da lâmpada no dia 8. Esse carro, ele foi roubado tem mais ou menos uma semana, não é isso? Sim. Estava andando o carro do seu filho? Meu filho. Ele foi levar o pastor na parada de ônibus. E, quando chegou lá, os bandidos tomaram o carro em assalto e levaram ele, soltaram o pastor, levaram o carro e a gente acionou tudo o que tinha direito. Oito dias procurando, Getópolis, civil, tudo. Aí, quando foi hoje, a gente recebeu um comunicado que o carro bateu num caminhão. Entre o roubo e o meu filho, eu louvei a Deus, porque meu filho, na hora que me falaram que levou o meu filho, e aí eu já imaginei, né? Porque eles não têm pena de matar. Então, eu olhei ali o carro batido, eu sei que eu posso recuperar, comprar outro, fazer alguma coisa, mas a vida não tem volta, né? Os indivíduos foram detidos, passaram por atendimento médico. Um deles, inclusive, foi baleado pelos policiais durante a troca de tiro, mas ele não corre risco de morte. E também está sendo apresentado na delegacia. As informações preliminares, todos pertencem a facções aqui, que estão aqui no nosso Distrito Federal. Então, eles já têm passado, inclusive, comandado de prisão aberto, e agora mais um aí. Então, eles estavam com dois revólveres e mais uma pistola .40, e também estavam com dinheiro, também estrangeiro, com Guarani, com dólar colombiano. Então, isso mostra que não era somente um crime, somente um homicídio. Eles também participam de algo mais aqui no DF. Nessa ocorrência, foram presos os indivíduos identificados como Fabrício Roseno da Silva, o Cristiano Mota Justino, que está de camiseta branca, e o outro, que está de camiseta vermelha, que foi preso. Um indivíduo já bastante conhecido aqui no Gama, que justamente foi baleado na ação durante a troca de tiros. É o Charlenton Ernesto da Silva Souza. Todos os três elementos. Tem passagens pela polícia por diversos crimes, e inclusive estão comandado de prisão em aberto. A vítima dos tiros diz que não está devendo nada, mas também não quer conversar com a gente por estar temendo uma retaliação. Agora fica o trabalho da polícia para tentar identificar qual é a motivação desse crime, e também a ligação desses elementos com facções criminosas, inclusive internacionais. DF Alerta. A verdade. Então, vamos lá.